Garanto, Batman de novo? Brian, como assim? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mixer, mixer, foda-se. Já tava monetizando, Igor, todos os vídeos? Tô transmitindo pelo porão, hein, Thiago? Pelo mixer? O tweet é bugado. O tweet é bugado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ô, demais, abro a atenção pro app aí. Ô demais, abro a atenção pro app aí. O que é isso? Tô vendo tua live aí, demanha abré o WhatsApp web aí. Abri e vi as começo do demônio. Clica aí. Abaixa o app aí. É auto-controlo, porra, 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 porra. Caralho, tá todo mundo transmitindo, eu vou perder o tempo, caralho. Conjunto de regras auto-mod, tempos e frases bloqueados, ferramentos moderador, não falha, não dá, não dá. Não, mixa é mais fácil. Ah, mixa é caralho, parça, fã, porra, 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 porra. É. É, bota lá, bota lá. Chega aí na live, chegue. Eu mando o cu e pronto. Eu mando tudo tomando o cu aí. Meu lindo da titina. Beijo. Ué, beijo. Entra aí na minha live, chegue aí na minha live. Eu acho um puta delay, velho, da Twitch. Cinco. Vamos, caralho. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, tá aqui. da hora eu faço isso com o aplicativo da xbox não é do próprio youtube mas eu faço isso ai com o aplicativo da xbox é da pra fazer também, eu já fiz vamo carai, vamo carai armazenar transmissões passadas com o xp ativado cara, eu perdi 10 minutos latência baixa ah, eu pensava que vocês iam jogar agora latência baixa, proteção para perda de conexão armazenar transmissões passadas vamo salvar aqui geografia, cor do destaque do perfil foto, perfil, links sociais, programação, transmissão aqui hospedagem, não, hospedagem não aids, drops, seguidores hospedagem de canais de equipe, incluir canais de equipe é solicita de hospedagem e incluir canais de transmissão vai no painel do controle ai tu desce, ai tem hospedagem automática ai tem aqui em baixo hospedagem de vídeos pré gravados, hospedagem de canais de equipe a única coisa que mais perto do esquadrão aqui tem aqui é hospedagem de canais de equipe hospedagem hoje as minhas as minhas os Mas aqui parece que é mais fácil Se ele me coberta, ele é piadera Fica Passões rápidas Confirma O que é isso? A gente não se bate. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?